Hoje eu quero apresentar para vocês o aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho, tá? Eu filmei ele na minha última viagem, por isso eu vou estar mostrando para vocês, tá? Assim, para vocês entenderem a localização, como que funciona, o aeroporto fica em Porto Alegre, mas ele fica em divisa praticamente com canoas, tá? Quem mora em canoas ali tem acesso mais fácil ao aeroporto do que quem mora em Porto Alegre, tá? Ele é o nosso aeroporto aqui, ele tem o embarque internacional, tá? E tem o embarque nacional, sim, ele também tem uma sala VIP internacional e uma sala VIP nacional. Essa sala VIP internacional, ela abre em horários que tem voos internacionais, que são bem limitados, tá? Eu fui recentemente para Buenos Aires e a sala internacional não estava aberta, tá? Porque era um voo muito cedo, era 5h30 da manhã. Então, é difícil, né, ter acesso a essa sala internacional, se for um horário muito deslocado, mas vale você acompanhar aí pelo teu aplicativo da sala VIP, tá? Eu filmei para vocês, tá, todo o andar de embarque, tá? O aeroporto tem dois andares, não dá para dizer que são três, mas tem dois, onde um é a entrada, né, onde você vai entrar, e aí tem tudo antes, né, antes das roletas, tá, né, antes da revista ali, antes da, né, do raio-x. A sala VIP fica neste andar, tá? Ou seja, assim que você passar o raio-x, tá, você vai ir para a tua esquerda e você vai localizar a sala VIP, tá? A sala VIP do nacional, né, do voo doméstico, tá? Essa sala VIP, ela é a Umbar. As duas salas VIP, na verdade, são a Umbar. É uma sala boa, mas é uma sala média, né, Umbar. Vocês sabem que não tem serviço de chefe de cozinha, pelo menos não até o momento. Então você tem as opções disponíveis ali, tá, como, né, salgados, frutas, às vezes tem um bolinho, tem café, né, tem espumante, tem cerveja e tal, mas não tem a função de chefe de cozinha como você consegue aí na W Lounge e na Plaza Premium, por exemplo, tá? E descendo, né, ou seja, descendo a escada, ao invés de ir para a sala, você vai descer a escada. Chegando na escada é onde eu vou mostrar para vocês agora, tá? Chegando na escada é onde eu vou mostrar para vocês. Chegando na escada é onde eu vou mostrar para vocês. Chegando na escada é onde eu vou mostrar para vocês. Chegando na escada é onde eu vou mostrar para vocês. Amém. 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 Esse aeroporto, gente, ele é grande para a quantidade de voos que tem aqui. O único problema que eu poderia dizer sobre o aeroporto é sobre o estacionamento dele, tá? Ele tem dois estacionamentos, sendo que, né, dentro do aeroporto, ali na região, né, depois que passa a catraca, tá? Interessante também que essa catraca você tem até 15 minutos, tá, para conseguir se deslocar. Então, você pode passar, largar o passageiro e seguir, tá? Senão, você pode ficar, né, trancado e vai ter que pagar. Tem dois estacionamentos, tá? Um é coberto e o outro não. Até tem uma terceira opção, tá? Mas ainda assim, eu acho ruim porque, como um é na chuva, tá, ou seja, não é coberto, o outro, você demora um tempo para conseguir se deslocar, tá? O único, se eu fosse dizer, uma reclamação e um defeito seria, né, exclusivamente esse. Pela quantidade de voos que tem aqui, tá tranquilo, tá? Nunca vi nada muito estranho, assim como a gente vê, por exemplo, em São Paulo, que é gigantesco. Mas é um aeroporto, não vou dizer que simples, tá? Mas é um aeroporto que tem tudo. Tem Starbucks, tem Quero Café, tem Sala VIP, tem, né, tem lugares para você comer ali, né, com uma melhor qualidade. Mas a Sala VIP, para a gente que viaja aí, é tranquilo, tá? Então fica aí com mais imagens do aeroporto. Espero que você curta. Qualquer dúvida, pode comentar aqui que eu respondo, tá? É o aeroporto que eu pego aí, pelo menos, 12 vezes no ano, né, já que eu faço nessa média de viagens aí. Posso falar bastante para vocês, tá? Eu geralmente prefiro, uma dica, ir de Uber, tá? Eu moro a uma hora do aeroporto, eu vou de Uber, fica mais barato do que eu deixar o meu carro no aeroporto, tá? O estacionamento no aeroporto varia, tá, algumas regras deles ali, mas fica na média aí de R$60,00 o dia, tá? Então, assim, é pesado. Então, eu já paguei R$40,00, já paguei R$80,00, mas fica nessa média. Então, eu prefiro ir de Uber, eu gasto R$120,00, R$150,00 a ir e volta, mas eu não tenho que gastar com a gasolina e com o Uber. E onde eu moro ainda tem um pedágio até o aeroporto, então eu gastaria uma hora, gasolina e Uber, tá? Uber não, gasolina e o estacionamento, né? Agora, somente com o Uber, eu gasto somente com o Uber, fica nessa média de R$120,00, tá? Fica essa dica aí, dê uma olhada aí, qualquer coisa, já sabe, comenta aí embaixo que eu auxilio, tá bom? Um abraço para vocês e até mais, valeu!